quer aprender como eu fiz essa maravilha, olha que lindo, ó, sonho, vem comigo a dica de hoje vai ser como fazer um sabão de ervas, hoje eu vou fazer de folhas de capim cidreira e cintronela, tá? eu já fiz vários sabões aqui, hoje eu vou fazer desse modo, mesma forma que eu faço, mas mudando as folhas, tá? as ervas, gente, pra quem não conhece, isso aqui é a cintronela, é muito parecido com a capim cidreira ou capim limão, como vocês falam aí, né? aqui a gente fala capim cidreira, aquele outro, vamos falar capim limão, porque eu não falo nenhum jeito, né? esse aqui é cintronela, o cheiro dele é bem forte, ó, só pra você pegar você vai ver o cheiro, é bem forte mesmo, tá? uma delícia, ó, e aqui o capim cidreira ou capim limão, é muito parecido as folhas, ó tá vendo? eu peguei um, então, vamos lá pra receita, bem facinho de fazer, tá? o que que eu vou usar aqui? eu peguei, fiz um chá, tá? 100ml de chá, fiz bem forte, peguei umas folhas de capim cidreira e cintronela, tá? fiz um chá bem forte, com 80g de açúcar, tá? aí eu fiz um chá bem, ficou bem docinho, tá vendo? eu fiz um chá bem forte, deixei aqui, é, deixei aqui reservado tá morninho, daqui a pouco eu esquento, ó, vou colocar aqui, eu vou esquentar aí de novo então, como eu vou fazer, ele tá bem quentinho, tá? então eu vou estar utilizando aqui 70ml de soda líquida, tá? aqui, eu coloquei um pouquinho a mais, se eu coloquei 60, eu coloquei 70 hoje, tá? se for em escamas, pode colocar 60g de soda e 100ml de água, tá? se você for usar em escamas, ó, então, aqui 60ml de soda líquida, esse aqui que eu uso, ó, tá? compra assim já no mercado aqui eu tenho, aqui eu tenho 260ml de, de sebo, tá? sebo de boi, aqui eu derreti, tá morninho, ó, bem morninho aqui eu tenho, é, 100, qualquer 100ml de óleo, óleo purificado do canal, tá? óleo usado, tá aqui, ó, tá? aí eu vou usar 200ml de álcool aqui, ó, coloquei 150ml de álcool e vai ter o restante com, com o álcool que eu tenho aqui no canal, tá? com a florada, é, os álcool que eu faço aqui no canal, se isso é natural, tá? essa aqui é de cintronela, mamão e mandioca as folhas, né? cintronela, mamão e mandioca tá bem concentrado, ó, bem forte, ó eu amo trabalhar assim, tá? com as cores naturais que a gente tem ao nosso favor, tá? aí, se precisar eu vou utilizar um pouquinho de corante, se precisar esse que tem no canal, o que que eu fiz? esse que é cítrico, que eu fiz, ó para sabão, tá? pôs aqui no vidrô, na dinas, pílido do canal, é pílido do canal, tá? e se precisar, dá um pouquinho de essência também natural, de... natural não essa aqui é aquela alimentícia, tá? bem fraquinha de menta, essa aqui, ó, menta mas se precisar, eu coloco, tá? vamos ver se precisar ou não então, vamos lá, vou colocar agora os IPIs, tá? agora tá colocando e já peço pra você se você entrou agora no canal que é de paraquedas curta, se inscreva deixe seu joinha chamar os amigos e amigas compartilha, tá? vamos que vamos vem comigo então, eu vou pegar os IPIs, ó vou colocar na minha luva se tiver óculos põe o óculos, tá? meu óculosinho máscara e eu já estou de touca, tá? vamos se proteger não podemos não se arriscar, tá? vamos lá vou colocar primeiro a nossa luva eu pensei que eu tinha mais sabão lá de mamão não tenho, tá, gente? já foi o pessoal gosta de coisas assim que é diferente, né? sabão de álcool sabão de folha de mamão não tem o que não tem no mercado o pessoal adora então bora fazer pra vocês que vendem aí, ó faço coisas assim diferentes que não tem no mercado aí fica a dica pra vocês, tá? ó, já coloquei minha touca ó, minha máscara fica no álcool, né? vamos lá então aqui eu vou colocar nosso pega uma vasilhinha, né? mais alta assim se possível, ó peraí ah, peraí vou misturar o álcool logo então aqui eu tenho 150ml tá vendo aqui, ó vou entrar no 200 vou colocar mais 50ml vou entrar aqui, ó ó a coisa que linda aí 200ml pronto já deu vou pôr pra cá, né? já coloquei então vou tapando aqui pra vocês tá vendo vou tapar mais aqui pra vocês tá vendo aí senão vocês não vão ver nada vou colocar o nosso sebo opa sebo aqui dentro ó, tá morninho tá vendo? tá quase que passando do ponto deixa eu pegar aqui, gente aí depois se der algum problema vai pro fogo tá baixinho igual aconteceu sempre acontece muda, é muito rápido você vai gravar é muito lindo até você arrumar a mesa arrumar tudo normal, tá? vou colocar o nosso óleo aqui, tá? não podemos perder nada por isso que eu falei pra vocês deixa o o chazinho lá quentinho antes de eu colocar aqui eu vou amornar um pouquinho no fogo e puxar bem bem quentinho tá, ó vou colocar aqui ó, mexe, mexe deixa eu mostrar pra vocês aqui pertinho vamos lá ó também daqui, ó mexe, mexe, mexe tá vendo? mexe aqui vamos colocar o álcool aos pouquinhos tá, gente? ó, cor linda natural tá, ficou um verde lindo ó mexe nos pouquinhos aí, tá? ó segue o fogo ó já deu reação aqui vamos lá aí eu vou colocar aos pouquinhos a soda, tá? tá vendo aí eu vou pôr aos pouquinhos aqui põe um pouquinho e mexe vai mexendo não para de mexer, tá? vai mudar a cor assim mesmo sem pedrejar aqui a gente leva pro fogo rapidinho só pra acabar de sorrir ó, acabou todinha a soda é bem pouquinho a soda né? vocês viram não é muito não então esse aqui é um sabão bem prático, tá? pra quem é iniciante também tiver alguma dúvida aí, então usa aí, tá? mexe, mexe, mexe até apareceu uma natinha ali por cima tá, gente? ó é que você põe a mão tá quentinho, tá? ó, ele vai ó, ele vai daqui a pouquinho já muda aqui assim mesmo, tá? ó beleza ó já tá dando saponificando daqui a pouquinho já começou a engrossar tá vendo? já vai saponificar aqui ó aí vamos entrar com a nossa nosso chazinho lá que a gente fez tá? vou lá pro fogo vou lá ferver peraí ó, já pode saponificou ele virou assim tá vendo? virou uma ponte massa ó vou lá é mornar o chá já vem com vocês tá? rapidinho gente, fui lá no fogo rapidinho, ó coloquei no fogo rapidinho só pra mornar mornou bem, ó já desliguei tá vendo? não tá pôndo aqui dá continuidade, tá? tá vendo? vamos pôr um pouquinho e mexer calma aí acontece mesmo se ficar duro a gente leva pro lá pro fogo vamos ver como vai ficar aqui calma aí tá? como aqui também é varada aberta esfria super ligeiro vocês viram, né? tinha acabado de mornar o óleo ó, o cebo, né? já aconteceu isso também no resultado gente, vale super a pena vamos ver depois o resultado tá? tudo que a gente faz com o amor vai dar certo não jogue fora não se apavore ó, uma matinha lá ó já se aponificou ó, beleza vai colocar o cházinho tá? ó não se apavore que isso acontece mesmo tá? na sabore nada se perde nada não se esqueçam disso tudo se aproveita tudo se esse negócio tá certo bora aproveitar fazer qualquer coisa tá? mando um beijo pra todos vocês que me acompanham que você que é no programa no canal também as amigas saboeiras também de plantão aí todos que tem canal nesse canal aí né? beijo pra todos vocês que me acompanham né? vamos que vamos não desistir não mas gente tem muito desistindo porque não tá fácil gente não é fácil tá? gravar vídeo cuidar de casa trabalhar pra fora não é fácil mas não podemos desistir não o nosso retorno aqui também é pouco é muito pouco que faz mas a gente precisa né? também né? por isso que a gente presta pra vocês curta, se inscreva né? compartilha porque outras pessoas também conhecem nosso canal nosso trabalho por isso que a gente presta tanto pra vocês compartilhar por isso, tá? um pouquinho, tá? ó acho que vou precisar ela pro fogo só pra acabar de derreter isso aqui mesmo, tá? vai ficar maravilhoso não se for agora quando você faz a vara da perto assim geralmente às vezes pode acontecer mesmo tá? ó mas já ficou bonito quer ver ela mostrar pra vocês? ó ó beleza ó você sabe que eu gosto de coisas assim simples prática e objetiva tá gente? eu gosto de coisas assim ó tudo simples quanto mais natural possível tá? por isso que eu faço coisa mais simplesinha mesmo por causa disso aí se você quiser fazer uma receita maior eu coloco só você dobrar a receita tá? só isso e eu faço pouco até porque minha sol tem que durar bastante tempo então dali daquela sol ali ó tem que sobrar tá acabando tá vendo? tem que comprar mais eu faço várias coisas então por isso que eu não faço de uma vez esse frimonde não eu faço aos poucos tá? precisou eu vou lá e faço aí eu vou lá já gravo pra vocês também compartilha com vocês o meu trabalho também tá? aí ó eu vou pro fogo baixinho na panelinha lá só pra acabar de dissolver aqui tá? e já volto com vocês aqui tá? já venho aí aqui é com as coisas que eu faço no canal ó é um vejo multiuso ó que eu faço que é maravilhoso limpa que é uma beleza bom, o dono de casa tem que ter isso aqui em casa então é maravilhoso prático rapidinho você faz aromatizante pra carro né? que eu faço também pra vender ó e aqui é um sobrinho que eu fiz é pra quem tem alergia essas coisas assim tá? aqui um pote corante com esse esse tá maravilhoso ó que lindo e aqui é os que eu fiz em barra gente tá sonho das mães ó que lindo ó duro, duro, duro sonho tem mais um aqui que eu fiz ó tá um cheirinho que é beleza ó tá depois olha pra assistir do canal aí tá bom então já tô voltando ó voltei pulando fogo rapidinho dissolveu ó mexe, melde dissolveu pro completo tá vendo aqui assim mesmo tá vamos dar continuidade aqui aí vou colocar um pouquinho só porque ele ficou mudou a cor tá vendo aqui ó soda assim mesmo muda a cor tá não é a cor que você quer não a soda quer então vamos lá vou pôr um pouquinho de corante pra sabão ó tá pra as costas tiver aí mas vou nesse aqui que eu fiz no canal tá vamos ver vou pôr meia tampinha ó metade vou mexer pra ver como é que fica tá esse aqui já é bom porque já é completo tá esse aqui é completo fica no jeito vamos ver vou pôr mais meia tampinha ó vamos ver vai pôndo devagarzinho vai testando tá essência e corante é personal gosto tá todos quiserem vai do gosto da pessoa então meia tampinha mais meia vamos ver tá testando aí tá testando aí pra ver como é que fez tá bom não ficou muito forte também não vou pôr um pouquinho de essência eu tenho a essência no canal também depois dá uma olhadinha aí tá várias aí também tem que fazer pode fazer vou pôr essa aqui tá acabando eu posso aqui mesmo com as gotinhas só pra dar um um ampizinho tá pra esse anagosto com as gotinhas ó vê o cheirinho aqui deixa eu ver bem sovezinho mais um pouquinho você vai colocar a essência pra sabão mesmo que é bem forte bem forte tá que as oleosas também pode como eu quero usar essa aqui mesmo guardar aqui depois eu vou com tudo gente tampar aqui ó pronto e tá pronto o nosso sabão vou pôr agora como é que ficou ó vou pôr se eu borrifar também pode tá borrifando com algo pra tirar alguma coisinha assim que fica né ó beleza só isso se você colocar desfetante pode colocar o que você quiser pode estar colocando tá vou pôr só isso mesmo como eu falei eu gosto mais sempre possível mas depois vamos vou botar as mãos pra você diferente outra hora tá pouquinho vai mudando né vai que vai né ó untei um pouquinho de detergente a forminha e tal tá secando já aqui mesmo a forma olha que beleza ó tá um cheirinho gostoso ó beleza pegar a outra forminha aqui pegar mais uma ali tá tá vendo aqui ó se você quiser colocar mais um pouquinho que você pode estar colocando pra dissolver isso aqui ó eu vou colocar 40ml aqui do chá que ela sobrou linda sempre que eu faço um pouquinho a mais né e vou colocar aqui dentro tá eu vou esperar endurecer depois eu volto com vocês no resultado final tá olha que beleza voltei com vocês olha que belezinha desenformei dois já você tá vendo aquele último ó que eu fiz eu coloquei um pouquinho de água né no fogo rapidinho e ficou essa cor corante um pouquinho de essência ficou essa cor ficou mesclado né ficou legal gente ó tá secando mas tá maravilhoso ó esse já está sequinho e vamos ver esses aqui desses dois que você está vendo né ó aí que sobrou da panela da panela que eu tinha resolvido lá peguei e fiz um líquido coloquei um pouquinho de 300ml de água e achei na bacia aí ficou aquele gelzinho aí coloquei mais 600ml de água fria coloquei um pouquinho de amílio só uns 20ml fui misturando e ficou assim até amanhã até mais grosso depois eu vou colocar mais água aos poucos ó nem coelho não achei assim mesmo natural mesmo ó lava roupa banheiro também fica maravilhoso não jogue nada fora tá bom então olha vamos informar o que você está vendo olha que belezinha ó só fazer assim do ladinho rapidão já já sai ó opa aí já saiu ô meu Deus que lindo tá de lado dos dois você está vendo os dois calma aí vamos aqui vamos aqui um pouquinho paciente tudo dá certo olha lá já saiu olha tá bem sequinho que lindo fica o dedo da gente quando passa assim olha lá olha o brilho que tá ficou mescladão gente ficou sonho então nossa bori é uma caixinha de surpresa a cor na hora ficou feia mas depois se transforma olha que belezinha olha que lindo ó super ultra mega duro ó ó tem que estar secando né gente ó mas tá lindo perfeito aí ó amei aí vou tirar foto já com vocês né só arrumar as urbobinhas assim ó ô gente tá sonho sonho tem amiga minha rosinha beijo rosinha gosto que eu falo sonho acho tão legal é que assim gente a gente se emociona cada vez que a gente faz uma receita não ficou nada ó ô beleza cada vez que a gente faz uma receita que dá certo a gente fica muito muito contente é apaixonante essa bori então só quem faz é quem sabe é isso que eu falo vocês façam tá deslamado demais tá bom então é isso faço e já peço seu curso inscrever no canal deixa o joinha já compartilha e vamos que vamos minha gente tá bom beijinhos até mais tchau tchau